Demorando Olha, olhando esse logo A gente consegue avistar ali no fundo Ó, o que que é isso? O que que é isso, chat? Tá com áudio pra vocês? Porque pra mim não tem áudio algum Começou Estamos jogando Estamos jogando O que que é isso? Umas espigas de milho Vocês viram isso? Use WASD para andar Use mouse para olhar Ao redor Ó, que legal Já começou diferente Gráfico bonito, não é? Com um monte de espiga de milho andando ali Tá perdendo frame? Hummm Tá perdendo muito frame Eu vou abaixar a qualidade Obrigado por avisar, hein? Visual Vamos deixar no raig Tudo no raig Me fala se continua perdendo Tá perdendo qualidade ainda, chat? Melhorou? Eu acho que dá pra diminuir um pouco mais Um dia você pode trazer aqueles jogos com gráfico de Play 1? Posso sim Isso aí de terror que você fala? Posso sim, viu? Ó, vamos jogar no médio Não tem problema O importante aqui vai ser a nossa experiência Só pra evitar travar Que senão fica desconfortável pra assistir Não fica? Ó, estamos aqui num lugar muito louco Tem um... Não dá pra vir pra cá Acredito Só dá pra gente ir pra frente Onde tinha uns milho meio maluco Vamos embora Pode mandar no Discord, Essity Isso, isso Muito obrigado Ó Estamos andando Shift eu corro? Shift eu corro O jogo nem ensinou ainda E eu já sei que Shift corre Tá Tô andando Tô no milharal Posso olhar pra trás Não tem nada de diferente Bora pra frente Tá 100% Né, chat? Se perder Vocês falam que eu diminuo mais ainda O nosso personagem é um milho ou um humano? Humano Eu acho Eu acho que ele é um humano É um humano Sem dúvida Ok Estamos aqui O que é isso? Achei que fosse um bicho Eita Que barulho foi esse? Tem uma Olha Por que que tem uma seta apontando pra lá? Ah, pra lá é o mar De lá de onde eu vim é o mar Faz sentido Tem uma Qual que é o nome disso? Tem uma Uma coisa ali na frente Será que não é o ursinho do menu? Não, não é O personagem? Não Olha Olha Tem outra coisa louca ali Uma argola Pra cá tem uma casa Ah Olha só E aqui é o que? O que que é isso? Quando O ponteiro do mouse Aparecer Clique Com o botão Para interagir Oh Você abriu o painel Não funciona, chat Eu tô achando que isso aqui tem que ser de outro jeito, hein Não funciona Tudo bem, não funciona Tenta diminuir um pouquinho a qualidade se estiver travando Mas frame não tá perdendo, eu acho Aqui estamos Posso ir pra cá Não, não posso Posso ir Só tem uma rota Por enquanto Já diminui? Capaz que vai melhorar agora Dá pra eu vir pra cá e ir pra cá Pra cá tem o que? Chat, eu tô perdido no meio do milharal Pra cá não tem nada Isso aqui é um labirinto Isso aqui é muito um labirinto Pressione Q Para fazer absolutamente nada? Ok, chat Pressionando Q A gente faz absolutamente nada Começou agora A brincadeira do jogo Ih, esse barulho Tem gente andando aqui, hein Teoria É que é uma pessoa por aqui Tá Continuemos A frente Andante, andante No milharal Cheio de milho Por que que tem um Use o botão do mouse Para pegar itens Nossa Que que é aquilo? Cês viram? Tinha um negócio ali Eu não consegui ver Let's go O que que eu peguei? Eu peguei um O que que é isso que eu peguei? Muffin em inglês? Por que que eu peguei uma torta? Um muffin Eu peguei um Item adicionado ao inventário Olha só Muffin em inglês É Duro como granito Esse muffin É mais Ele não está muito Não sei se é muito próprio Para ser consumido Por mais que você tente Eu acho que ele não vai te dar Coisas boas Galera É Eu vou traduzir assim Do jeito que eu tento Tá Eu não sei muito de inglês Mas Quero estar jogando game Mesmo assim Vamos embora Eu tenho inventário O jogo não me ensinou ainda A olhar o inventário Tá Tinha alguma coisa aqui Que foi para esse lado Não consigo ir Draguele bilingue Aham Muito bilingue Pressione E Para examinar o item Que está equipado Ah Olha só Descobri antes do jogo Me ensinar Tudo bem Vamos embora Muitas árvores O jardineiro é Jesus E as árvores somos nós Aqui tem o que? Oh A Billie Eilish ali na árvore Tudo bem Caraca galera Só um Moinho Uma roda Não consigo vir para cá Aparentemente Não consigo Interessante Não consigo Ah olha Fazendo assim Eu troco de item Que interessante Tem outro botão Que eu ainda não aprendi Por enquanto Eu ainda não aprendi Como é que ler Eu peguei uma carta Lá atrás Ainda não descobri Como é que faz Para ler Laranjas grandes Aprenda inglês Com Draguele Professor profissional Estudou por 10 anos Aham Isso mesmo chat Ninguém vai aprender nada Se depender de mim Pressione espaço Para olhar o seu inventário Ah Nesse jogo A gente não pula Então é inventário Tá Nota de boas-vindas É Uma nota Escrita Amigavelmente Inclui uma Inclui boas-vindas E encoraja A pessoa A pegá-la As notas Talvez essas notas A nota diz Também Abra a grande porta E provavelmente Diga oi E provavelmente Oi será dito Não entendi Se a gente abrir a grande porta Vai dizer oi Não entendi Não entendi Não entendi chat Mas vambora Tem 75 notas Se for eu estou um pouco perdido aqui Mas tudo bem Para cá é a porta Beleza Já sei Olha só Temos duas possibilidades Vamos aqui chat Tem uma estátua Assustadora De um senhor Parece aquele lá Dos minions O Gru O que é isso? É um É uma Pá É uma pá É uma pá Isso Se pá A gente vai ter que usar Esse item aqui Em alguma coisa Para cá Não tem nada Para a gente fazer Para a gente fazer Para cá Eu não consegui ainda Correto? Correto Eu esqueço Que a gente não pula Chat Uma marreta? Eu acho que é uma pá Ah não É só o cabo De uma pá Quebrado Não tem a pá aqui É só o cabo dela Tem alguém andando aqui perto Eu estou ouvindo passos E esse senhor? Quem seria? Quem seria esse senhor? Hidratação Vamos juntos Nos hidratar Bebam água Vocês também Corre por quê? Corre por quê? Tem um carro aqui Um carro Diferente Por enquanto Eu não faço nada O que é isso? Essa luz Esquisito Eu achei que fosse um bug Olha que interessante Tem uma casa Tá? Pá Tá? Tudo bem Temos uma pá Chat Tem que descobrir Pá que que é isso? Ó Abri o galinheiro Não tem uma galinha No galinheiro Mas achei uma chave Chave da Da fazenda Da casa da fazenda Tá Temos a chave Da casa da fazenda Mas e aí Meu Deus A impressão Miltra Ele tá fazendo piada Para com isso Est Eu não estou fazendo Piadas Pá Você Desculpa Chat É Vambora Prosseguir Com a nossa vida Aqui pro lado Tem álcool Não é só pá Eu perder tempo Mesmo Desculpa Chat Juro que foi a última Piada De pá Eu vou parar Ah Não importa quantas vezes Você pressione Q Ele vai continuar Não fazendo nada Eu vou pressionar Q Um montão de vezes Chat Eu vou continuar Pressionando Q Não acontece nada O jogo realmente Insiste que não importa Quantas vezes eu pressione Q Não vai fazer nada Tudo bem Eu consigo correr Vamos correr Chat Aqui tem o que? O que é isso? Que eu não estou entendendo É o banheiro do Shrek Oh Não consigo tirar É um prego Um prego meio solto Somebody once told me The world is gonna fall A baby's gonna show Oh Eu peguei uma pedra Peguei? Não entendi Acho que eu peguei Consegui uma chave Vamos lá na fazenda Ver se a gente usa essa chave Pra alguma coisa Eu não consigo pegar Esse prego Talvez se eu bater o muffin Inglês nele Não funciona Chat Vambora Gostei desse muffin Taca na cabeça de alguém Se aparecer Vamos capar na mão Que eu quero fazer mais piadas Com o Pá daqui a pouco Aí Tem uma porta Tá fechada Vamos procurar outra entrada Então Tem algo aqui Não tô vendo nada aqui Suspeito esse lugar Em chat Tô achando que Sei lá Teve um assassinato aqui Tá muito esquisito Vamos tentar entrar nessa porta Ih Tá fechada Então Eu tenho a chave Abrimos a porta Ai que horrível Parece jogo de terror Ai que terrível E ai chat Subi em frente O que tem aqui Uma carta Como é que eu vejo isso Ah olha Caraca calma Como é que eu vejo Ó Pedra medíocre Essa pedra Estava fora da casa Seu nome é Chancey É uma pedra Medíocre Tá bom É Coaching around Chopping down Lager oak tree Ah Olha só Isso daqui galera É Um pedido Pra se Fazer uma estátua Entendeu É o que eu entendi Porque se vocês não entenderam Eu também não entendi não Vambora Ó Dá pra abrir isso aqui Não dá pra abrir isso aqui não Dá pra eu vir pra cá Mas eu já vim daqui É só isso que tinha ali Parece que é Chat Vai aparecer um bichão aqui Vai matar a gente Será que é de terror Esside Tá com cara Não tá Eu não tenho ideia Viu Eita Isso aqui pra quem não sabe É uma paródia De um quadro muito famoso Tem como clarear a tela Pra vocês verem É tela Não dá pra clarear Dá sim Dá sim Ó Clareei a tela Chat Olha isso Clareei até demais Não foi? Olha isso Esses senhores A senhora e a senhora Sei lá Ó I really É Um Uma novela Não é uma novela É uma revista Um livro De romance É Entediante Um livro de romance Entediante Aqui tem o que? Um tampão de pia Pra pôr na privada Talvez Ó Tampei a pia Mas eu não sei Pra que que eu vou usar Tudo bem Vambora Eu Tenho Um negócio De girar E apertar as coisas Não Isso aqui é um moinho É de moer as coisas Um moedor Peguei óleo Óleo de cozinha Nossa Pra que que eu tenho Óleo de cozinha em mãos Caraca Quanta coisa C pra agachar Olha Se eu apertar C Eu posso agachar Chat Olha só Ah Achei um lugar secreto Tampão de pia Pra tampar a privada Adré Ora Essid O que precisar A gente usa Ué Mas eu abri isso aqui Oh Chat Vocês estão prontos? Não? Então vamos embora Calma Tem uma coisa aqui no chão Que eu não entendi Eu peguei uma caixa Pra que que eu peguei uma caixa? Vambora Aqui tem o que? Ai credo Que terrível Ai eu tô com medo Chat Uma caixa de fusíveis Sem um fusível Ai que senhor É mais feio É a Mona Lisa Essa aqui é a A Mona Lisa Porque a Mona Lisa É um pouco mais bonita Vamos concordar ali comigo Tá Pra cá tem algum fuzil Fuzível É fusível né Eu tô louco Aqui eu subo Ah Olha só Aqui eu saio no jardim Legal Bem legal Quais itens eu tenho Eu não tenho um fuzil Eu não tenho um fuzil Fuzil É o Mona Lisa É o Mona Lisa Não consigo abrir Óleo de cozinha também Não serve Ah Vamos tentar colocar o muffin Lá no triturador Vamos tentar Pode ser que funcione Não é O óleo A caixa Ué Algo está aqui dentro Não consigo girar Chat Eu tenho que tirar algo Dali Não abre isso aqui Não abre Essa porta não abre Será que eu tô deixando passar algo Ah Tem um óleo de cozinha aqui Não tem Vamos tentar colocar É puzzle E agora Ó Consegui Coloquei Pra que que eu coloquei Agora eu coloco o muffin Não A caixa A pá É alguma coisa Que eu ainda não entendi Chat Tudo bem A gente não subiu No segundo andar Né Eu vim direto Pro primeiro Vambora Olha esse quadro Deve ser referente Ah Isso aqui É o Nossa O que que tá acontecendo É a Napoleô Eu vou na parte Não é Porque olha Que terrível É uns quadrinhos Bonitos aqui Ali o quadro mais bonito De toda a casa Aqui a gente tem algo Uma arara azul Olha só Os caras gostam do Brasil Essa é uma arara azul Chat Eu tenho quase certeza que é Uma vez eu vi uma No zoológico Legal hein Faz nada de diferente Mas ela tem que ser preservada Peguei um pin Peguei um Que em casa a gente chama de Ramona Agora como é que vocês chamam isso Eu não sei É um prendedor De cabelo Sabe Cortador de batata Canivete suíço Sei lá Como dizem os sábios Aqui não tem nada E pra cá Tem um Ah Eu vou pôr a caixa aqui Por que? Ué Não entendi Tem um armário aqui No meio do meu caminho Deixa eu tentar Sei lá Oh Usei o cabo da pá Pra derrubar o armário Ah Ah Eu usei a caixa Pra apoiar o armário Até peguei a pena Aqui caiu Oh Tem que subir A blue Você também já viu Mas é fofa hein Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Relaxa Tá no Toma no sótão Por enquanto Ninguém vem matar a gente Tá tudo muito legal Tá tudo muito fofo O que que é isso? Alguma coisa aqui Um martelo Uma marreta O que que é isso? Tem alguma coisa Que eu posso pôr aqui Chat É algo que eu já tenho? Não é Pior que não é Tá Posso andar Ver se eu encontro Alguma coisa Olha que legal A vista Dá pra ver algo? Não dá pra ver nada Só um milharal mesmo Caraca Meu senhor Tudo bem Astolfinho? Tá tudo bem contigo? Mó estranho você hein Olha só a fazenda Aqui a gente consegue ver Muita coisa Mas ainda não é muito revelador A gente tem que fazer progresso O que que é isso? Vou olhar Queimado É um Uma reclamação Queimada Por que você fez isso? Sentimento machucado São as palavras que dá pra ler O resto não dá pra ler Mas é uma É uma reclamação Simplesmente queimada Chat Tá Eu progredi Achei itens novos Vamos ter que descobrir Vamos ter que descobrir pra que que serve As coisas que eu achei Com certeza É lá embaixo Eu acho Vamos descer Chat Usem proerde Crianças Usem proerde Calma Calma Eu peguei uma marreta Não posso usar a marreta aqui Mas não sei por que que eu queria fazer isso Tá Vamos tentar Sei lá A marreta aqui Não funciona Isso aqui Não entendi Chat Vamos tentar descobrir O que que eu tenho que fazer É do lado de fora Porque agora eu tenho uma marretona Vamos lá naquele prego Aí eu abri isso aqui também Eu preciso de um fuzil Um fuzilvel Onde que eu vou achar um fuzilvel Aqui não tem nada Tem Não vejo Casa legal né Vambora Aqui que tá o banheiro do Shrek Aqui que tá o banheiro do Shrek Consegui quebrar esse prego Não consigo Ué gente O que que eu tenho que fazer Tô deixando passar alguma coisa Aquilo é um galinheiro Ou algo pra animais É um galinheiro Onde colocamos animais Brincadeira Mas eu não tô entendendo O que que eu tenho que fazer Tem que abrir o carro Não é Eu olhei aqui Não olhei Vamos andar Chat Às vezes é pra cá Consegui quebrar isso aqui Com a marreta Não consigo Não tô vendo nada No milharal Anúncio de novo Mas eu não tô rodando anúncio Agora Bugou hein Dá um f5 Pra cá Tem alguma coisa Pior que não Chat Pior que não tem nada aqui Aonde que vai ter Eu deixei alguma coisa pra trás Só pode Vamos dar uma olhada Aqui tem umas coisas Meio estranhas Não dá pra fazer nada E aquele portão grande Chat Eu acho que eu me perdi Eu tô travado Não dá pra derrubar as caixas Não dá Simplesmente não tem como Ó Aqui É progresso Mas não dá pra fazer nada Dá pra tentar usar isso aqui Não é E agora hein Eu tô fazendo alguma coisa errada Vamos voltar lá naquele porão Porque eu acho que o progresso Só pode estar pra lá O que que aconteceu Essid Não estou achando O progresso E agora Eu posso entrar aqui embaixo O jogo me ensinou a agachar Eu acho que isso quer dizer algo Chat Se o jogo me ensinou a agachar É porque eu tenho que começar a olhar as coisas agachado também Vamos Ai que som horrível Isso aqui parece uma pessoa morta Não consigo fazer nada Consigo não fazer nada mesmo Yasha Winters Obrigado pelos beats Yasha Tudo bem Como é que você tá Vídeozinha pra reagir Sobre o que é o vídeo Vambora Aqui não tem nada mesmo Acho que eu tô meio perdido Tá faltando algum item Eu não encontrei Aqui na Mona Lisa Não é Vamos subir de novo Aqui não tem nada Correto? Correto Pensei que eu tivesse visto uma pessoa aqui Não ia ser legal Acho que isso é sem som Beleza Beleza É um palhaço atrapalhando o trânsito Já vou ver Manito Tô meio preso aqui Só queria achar um progresso Porque eu não consigo usar isso aqui E se eu colocar aqui? Tem como abrir a torneira Ah tá Pronto chat Não estamos mais perdidos Achei uma coisa de unha Pra que que é isso? Não entendi Caraca Mas eu tenho que abrir o fusível Não é aqui Não é nem aqui Tenta no Shrek Vou tentar no banheiro do Shrek Vai que funciona Que bom que tá tudo suave Fico feliz Isso é bom Isso é good Funcionou Conseguimos uma Que que é isso? É um prego É um prego Agora conseguimos um prego Deixa eu ver aqui o vídeo Que o Yasha mandou Será que ele mandou Com uns beats Sem som Temos que ver Vambora Caraca Olha esse palhaço Galera Isso é São Paulo? Isso é Brasil? Isso é Brasil? É lógico que isso é Brasil É lógico que isso é Brasil Caraca O cara passando cabunda Ali nos carros Olha isso chat Olha que loucura chat O que que tá acontecendo? Ele subiu num caminhão Imagina se o cara Resolve atropelar ele Que loucura Brasil galera Brasil é assim mesmo Sejam bem vindos Ó pra cá Eu acho que não tem mais nada Um som fica perfeito Não posso pôr som Melhor não arriscar Já corri muitos riscos Aqui Vambora chat Achamos um prego Pra que? Eu consigo abrir? Eu abri Eu usei o prego Enferrujado como fuzil Viu? Agora eu restaurei a energia da fazenda E acendi a luz Jesus acende a luz E agora? Acendi a luz E agora? Tem um barulho O barulho é esse? Olha só Um CD player Peguei o CD Você pegou um CD Bom pra você Agora Eu posso colocar esse CD lá no silo Eu posso colocar esse CD lá no silo Galera Que legal Tá Achamos um dos itens Mas não é só isso Tenho certeza que não é só isso Tem alguma coisa aqui faltando Tá Vambora Fizemos progresso Abraço Boa live Amorzinho Vinicec vai fazer a live agora Porém pessoal Quem quiser passar por lá Passa um condicionador Você passava condicionador no CD E acha? Caraca Eu passava sabão neutro Às vezes ainda passo Se precisar Mas condicionador pra mim é novidade Eu precisava vir aqui chat Eu não tô entendendo O que que eu preciso pôr aqui? Eu acho que Será que se eu colocar o CD lá Vai me dar algum item? Porque eu não consegui mais nada Top secret tá escrito no CD Nunca mais usei um CD Você já usou um CD na sua vida, Est? Quem aí já usou CD? Eu usei fita Usei fita, chat Vocês sabem o que é uma fita? Pois é O streamer de vocês é um pouco antigo Eu vi a Barbie Já usei fita Mas fita de áudio No carro, sabe? Nunca era fita, fita, fita Tá Eu tenho um CD agora Mas eu não tenho mais nada Será que pra cá tem alguma coisa que eu não entendi? Às vezes eu esqueci Ó, aqui não tem nada ainda Pra progredir Pra progredir Aqui também ainda não tem nada Vou colocar o CD lá no lugar, hein? Tenta usar um toca-CD Vambora Tô chegando lá Caraca, chat Misterioso, hein? O jogo Todo cheio dos mistérios VHS? Se é do tempo de VHS? Caraca VHS eu não peguei, não Esse aí não foi comigo Mas o vinil Esse aí eu já usei O vinilzão Aonde que tá? A porta Caraca, esse milharal é muito grande, chat Ó Não consigo? Ah, eu tô com o item errado Faltam coisas Preciso pôr a minha mão Mas não funcionou Eu preciso botar algo aqui, hein? Eu ainda não compreendi O que tem que pôr lá Beleza Fizemos progresso Coloquei o CD E agora? Parece que é tudo igual Esse esmilho Tô perdido Vambora Ó, um labirinto Já fiz um Agora tem que fazer mais Vambora Aqui não é, eu acho Aqui não tem cara Eu acho que é lá na casa mesmo, hein? Em algum lugar da casa Eu tenho um martelo Martelo de cozinha Pra quê? Fica a dúvida Esse carro aqui Eu não faço nada com ele Não No porão foi tudo Tem uns vasos aqui também Que eu posso tentar Não funciona Tá No galinheiro foi tudo A gente tem que olhar Cada lugarzinho, chat Tem nada aqui Vamos embora Ai, eu tô com muito calor, chat Tô quase passando mal De tanto calor Faço live de porta fechada, né? Tá Eu liguei a energia Em teoria Isso tinha que ter mudado Alguma coisa Sabe? Aqui ficou algum item Aqui não ficou item nenhum Oi, ESG Fica atento com o quê? Com o quê? Ó, aqui tem uns sacos de lixo Aqui tem um pneu Passar a ser mal E desmaiei com o calor Não, mas eu realmente Estou quase desmaiando com o calor Também, viu? Olha Tem uma pedra Eu consigo fazer algo com a pedra? Não consigo Ai, chat Eu vou aumentar o ventilador Só um minuto Nossa, que calor Nossa, que calor De volta, chat Se eu desmaiar, chama o Vini lá na live dele Ele vai saber o que fazer Por favor Vambora Ai, que calor Nossa Tem item aqui Não tem item aqui Tem uma Alguém tinha gato nessa casa A caixa de areia Eu não posso mesmo usar isso? Não posso E aí? Não posso pôr o muffin Não posso pôr a mão Não posso pôr nada Aqui dentro Nada Uma coruja aqui, né? Chat Se eu não ver como eu progredi Eu vou dar uma olhada no YouTubes Porque ninguém quer ficar vendo eu perdido, né? Isso é verdade Tá Deixa eu explorar aqui direitinho Tem uma televisão Que não faz nada Tem um videogame também Tem peças de xadrez Aqui não tem nada Tem cara de que tem algo Mas Não tem nada Aqui Tá tudo tranquilo E favorável Um abajur Tá difícil? Não tá? Não tô entendendo É chat Tem alguma coisa que eu não estou entendendo Janela não é Pra cá não é Pra cá não é também Vou dar uma olhada Chat Não entendi o que é pra fazer Não dá pra fazer nada aqui Nem lá Tem uma última pista Talvez eu não tenha olhada aqui direito Pior que não tem nada Eu não buguei o jogo Buguei Tenta entrar naquelas coisas Embaixo da casa agachado Pior que eu tentei Mas eu vou tentar de novo Falta alguma coisa Que eu ainda não vi Sabe Caraca Que esquisito Tem que ter um desses Que é uma mão Tem que ter uma mão Chat Não tem Tá falando que eu posso Pôr um item aqui Ué meu chat lindo Deixa eu tentar Entrar embaixo da casa Tão umas botas aqui Ó Nada Achei que fosse algo Pior que tá tudo tampado Opa Tá tampado Tá tampado Opa Eu ouvi um barulho Ah fui eu Peraí chat Eu vou dar uma olhada aqui E já volto Porque senão Não tem como Poxa A gente tem que progredir Vou olhar aqui pelo celular Porque Ai que calor Nossa Vou olhar pelo celular Porque eu não quero dar spoiler Pra vocês Tá Como é que faz É Tô olhando Passem na live do Vinicec Depois hein Pessoalzinho bonito Esse não é um jogo Muito grande Tá Quero avisar Que não é um jogo Tão grande assim Várias propagandas Ó Tem um item que eu não achei Eu fiz alguma coisa errada Chat Eu realmente fiz alguma coisa errada Ou teve alguma coisa que eu não vi É Teve alguma coisa que eu não vi Chat Com P a gente pausa Ah que legal Com P a gente pausa Tá Ah chat Acho que eu entendi Tá Já vou mostrar pra vocês O que tem que fazer O cara que eu tô olhando Sabe direitinho O que tem que fazer Ah Olha só Tem um lugar que a gente não foi Tá explicado agora Achei chat Achei chat Ok Ah já sei Agora a gente usa o martelo Pra derrubar as caixas Então dá pra derrubar as caixas Eu só não sei como é que faz isso Dá pra derrubar Aliás Não dá não Tem um lugar que a gente não foi Vamos lá Tem um lugar que a gente não foi Esse que é o problema Deixa eu deixar meu celular lá Ai que calor Vambora Agora a gente vai progredir Ó Tá vendo aqui É a porta Tá vendo aqui É o cara doido Tem um martelo Certo Como é que usa Como é que usa Controles Interagir É com o mouse É com o mouse Calma A gente veio aqui A gente precisa achar outro local Tá vendo o chat Não Não tá Mas eu vou mostrar É aqui ó Como é que eu não vim pra cá Como é que eu não vim pra cá Caraca É que eu não vim aqui Use shift pra correr Aí o jogo agora Voltou a me ensinar A fazer as coisas Boa Agora sim Vambora Olha Eu posso examinar Aqui os itens Um celeiro Vamos contornar ele primeiro Não me parece ter nada Opa Tem um caminho Opa Tem uma coisa aqui O que que é isso É um trator Aqui olha Isso aqui é um atalho Mais ou menos É um trator aqui Tudo bem Esse jogo é tão Amazing Gostei do trocadilho Pepezinho Léo Tudo bem Pepe Boa tarde Tudo em cima Aqui é o que? Aqui é o moinho Vamos com calma Vamos entrar aqui dentro Tudo certinho chat Vamos entrar ali Aqui tem algo Não Agora vamos progredir Isso aqui é o que? Tem um monte de ferradura galera É o celeiro Aqui é onde fica a galera dos cavalos Mas não tem nenhum cavalo Tem um item Oh Eu peguei outro item Tá Tudo bem Não tem mais nada? Não é possível Deve dar pra eu subir isso aqui Ah tem um segundo andar Tem um segundo andar Fiquem tranquilos Só subir Olha o pepe de teclado E mouse gamer Uma vassoura Vamos voar chat Vamos voar Uma coisa estranha Mas a vassoura Tamo com a vassoura Tem uma luva A luva muito suspeita Tem um lugar aqui Tinha cara de que ia ter algo Mas não tem Que jogo Amazing Que incrível Esses trocadilhos são Olha Amazings Agora temos uma vassoura Chat Vamos lá Olhar o que tem aqui atrás primeiro O meu PC pode ter dado pau Passou 20 minutos com uma tela de DOS Pior que eu não sou muito técnico Eu não entendo muito bem dessas coisas Pepe Tem um Um Silo Tem um silo aqui A gente consegue abrir esse silo? Consegue Maravilha Silo Iga Tem milho? Eu peguei Um alicate A gente precisava Tem um Caraca Eu peguei um telescópio Eu peguei um Um mapa O que que é isso chat? Não entendi Vocês entenderam? Porque eu não Um telescópio Tá Tá bom Tinha um telescópio aqui Vambora Tem um número 103 CO103 CO103 Não entendi Vambora Aqui tem algo Não Mas aqui dá pra passar Olha que interessante Não tem nada Olha que legal Chat Nada Vambora Ih eu buguei o jogo Vamos voltar Vamos voltar Antes que eu bugue mesmo o jogo Fica com a vassoura Ah eu já usei a vassoura Eu usei a vassoura Pra varrer o milho Que legal Israel que estava fazendo o jogo a mês Enquanto eu não estava na live Eu entrei nesse lugar E tem Esse milharal Eu tenho uma casa E eu tenho que dar um jeito De abrir uma porta Pare de pressionar Q Mas eu não estou pressionando Q O jogo deu uma bugada ali Porque eu não estava não Um papel de fedora Um item maluco O que que é isso galera? Por que que tem um Uma coluna cervical Aqui no meio do nada Tem caixas aqui Que coisa mais louca Que coisa mais doida Olha uma criatura morta Coitado Descanse em paz Eu peguei a mão dele O jogo é estranho Vocês estão vendo Não estão Peguei a mão dele Tudo bem Vamos embora Caraca Que loucura é essa André Vambora Agora a gente tem que voltar pra casa Eu acho que é por aqui Se eu não estou louco É por aqui Eu preciso dessa luz É pra cá É pra cá Boa chat Não é pra cá chat Só um minuto Trap O que você jogaria Jogo bonitinho de melhoral Quando poderia jogar Zardes Maze Um jogo difícil pra caramba Que tem no Jump Scare Repetindo o que disse Não é bonitinho Manda lá no Você já mandou No Discord Não mandou? Vambora Bonitinho Esse jogo É mó sombrio Pepe Tá Achamos uma Bichula louca Peguei E agora O martelo Eu fiz um Uma chave Agora é só a gente abrir a porta Chat Vamos abrir a porta Vambora Não era o Muffin não Era isso aqui mesmo Era Eu coloquei Não foi o Muffin O que eu coloquei lá foi O alicate Tinha uma coisa presa lá E eu peguei com o alicate Vambora galera Coloca na porta Vou colocar agora Agora a gente vai abrir essa porta Chat Vamos abrir as portas Da esperança Dizia Silvio Santos Usando os dois Vambora Chat Aqui eu posso pôr a mão Não funcionou Por que que não funcionou? Ué calma Faltou eu fazer alguma coisa Eu tenho uma luva Mas eu não tenho uma mão Tenta moer o Muffin Será? E essa luva? Eu tenho uma luva Eu tenho que pôr lá uma mão Não é uma luva Vamos descobrir Chat Tô perdido no milharal Tô perdido no milharal E agora? Entrei no milharal E olha no que deu O que 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 tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não tem nada aqui Tem uma mesa no meio do nada Isso é muito louco Eu peguei a luva Tô com a luva na mão Tentei colocar Não funcionou Não rolou Ah Será que é o que eu tô pensando? Vem comigo Eu coloquei Caraca Eu fiz o molde Da lu Da mão Usando a luva Eu fiz o molde Da mão Usando a luva Com o óleo Que tava aqui Caraca Agora a gente consegue Vambora hein Pega a outra Não dava Tentei Tentei clicar Vambora chat O jogo tá suspeito Não tá? Vai ficar mais suspeito Agora Vocês estão prontos? Isso aqui foi só a introdução Presta atenção No que vai acontecer Uma mão esquerda No lado direito Realmente hein Realmente O que é isso? O jogo de parte 3 Ó Abrimos Abriu uma porta Uma música bem Louca O que é isso? Tem alguém aqui? Ei 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 Eita chat Você tá querendo entrar? Ei 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 Ah Oh Oh Yeah Oh Yeah That's true Was he president Every time? I bet you I've always been a vote With him On the election Oh We should be Just kidding No With that Um 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 Busco Puls up To a stop And 10 People get on No No Pulsão 5 People get off And twice as many People get on As at the first stop No Pulsão 25 Get off So Which one Of us Is named Jim? Blades vs. No Jim? I thought he was Jim No That's Bill Where's Bill Your Bill Oh That's right You may as well Enter as we sort this all out Let's hope you're better than the last one Ué Eles não querem que eu entre Mas ao mesmo tempo querem Eles fizeram uma apresentação No meio Os milho estão tudo me olhando Chate É charada? Fizeram uma charada São os milho contador de piada Charadista Enigmista Uau Bom Isso foi inesperado É Oi Ted Não se preocupe com isso Eu vou resetar o elevador Depois que passarem Mais alguns meses É De informação Eu Legal Legal hein Bob O que eu tenho que fazer Chate? Era pro elevador Ah tá Eu tinha que apertar o botão Tem um negócio aqui Ó Eu peguei uma Coisa Peguei uma coisa Era uma charada Eles resolveram a própria charada Então Ah Era uma charada E eles resolveram a própria charada Era pra eu resolver a charada Pra entrar Aí eles resolveram a própria charada Acho que nosso personagem é esquizofrênico O Somir Eles mutam Eu acho que ele é esquizofrênico O O SD Ai chat Vocês me falecem Tem que apertar o botão de novo O que que tá acontecendo? Não tô entendendo Bob Eu falei pra você consertar esse elevador Algumas semanas atrás Poxa Poxa Seus É Isso Eu passei horas aqui Isso levou horas Pra todo mundo chegar aqui Por causa do seu Experimento estúpido Será que são os milhos No zero Agora que eu entendi Chat Não funcionou Funcionou Alguém entendeu? Eu não entendi Vambora Eita Ficou mais estranho ainda Chat do céu Esse é o Bob? Eu acho que esse é o Bob, hein Calma Meu Deus, Bob O que é isso? Você Gastou A comissão Com uma estátua de bronze De você mesmo É Isso custou uma fortuna Pra gente Você é narcisista demais Cordialmente Ted Ok É Oi, Ted Não se preocupe com isso Com A minha O meu investimento nisso A comissão Nas estátuas Pense que Elas podem facilitar A tour Ela Porque Porque é um Ganhar dinheiro Bob Você está sendo muito Muito estúpido E sobre esse termo De classificado Você não está entendendo? É Nós podemos Hospedar Nós não podemos Fazer nenhum tour Deixa o lugar bonito Ele quis dizer que Deixa o lugar bonito É E não pense que Eu vou permitir isso Na casa da fazenda Repita Classificado Coloque isso em outro lugar Idiota Cordialmente Ted Olha Eu peguei um negócio Peguei um negócio Esse é o Bob E esse É alguém Talvez o Ted Uma pintura De um retrato Não consigo fazer nada Não mesmo? Deixa eu tentar Pior que não dá pra fazer nada Eu acho Pra cá Tem alguma coisa legal? Olha Tem umas Plataformas Eita Vocês viram que passou Alguma coisa ali? O Bob é feio demais Exatamente Passou uma coisa aqui Chat Se eu não tô muito louco Passou uma coisa aqui Veio pra esse lado Inclusive Vocês viram? Olha isso Chat Tem um negócio aqui Um painel fake Extremamente óbvio Ok Bendy é você Jogo de terror Sabemos que talvez Não, não é terror O que é isso? Ó, tem um peso Pesado Tá bom E agora? O que é isso? Chat Onde é que eu vou? Peguei uma Bandana de cabelo Cabeça Ó, achei um documento Mais contas e Coisas de sons Coisas loucas Chat Tem algum armário que eu abro? Não Ali tem caixas Onde tem caixa Tem progresso Sabemos Mas eu não consigo fazer nada ainda Tudo bem Então não tem que vir pra cá Um sabão Tá Peguei alguma coisa Vambora Eu segurei meu mouse Escritório gamer Olha o Pepe Olha Pra cá tem algo Uma sala infantil Chat Que medo Esteja pronto Para um bom ano Seja responsável Seja bravo Seja divertido E várias motivações Aí pra crianças Como eu estou me sentindo Como eu me saí Olha Um cubo Um urso O Ted Eu tenho o Ted Chat O Ted tá ali na minha bagunça Não vou mostrar minha bagunça Pra vocês não Mas é Olha isso Bob Você Aqui tem um Ted também Nessas mensagens Bob Você está sendo Muito brincalhão Organize suas coisas Bob Cuidado com as crianças Na luz do dia Por que tem uma sala infantil aqui Ok Vamos embora Tem um Mais alguma coisa aqui Pra eu progredir Eu acho que o Ted é tu Não Mas o nome desse urso é Ted É outro Ted Mas é Ted Aqui tem algo Por enquanto não Por em Opa Esses dois ficam trocando mensagens Por todo lugar Por post-it Oi Ted É O equipamento de pesca Tá longe Obrigado É Ô Obrigado Ted Isso aí E aqui tem algo Vamos olhar pra cá primeiro Tá tudo fechado Chat E agora Olha o milho na parede Isso aqui Onde você viu um milho na parede Você tá vendo coisas Zé Cid Milho na parede Que lugar é esse Tem algo aqui Uma roupa Ó Vou passar pra quem quiser ler Beleza Vou passar pra quem quiser ler Beleza Como eu não entendo dos inglês Vou só passar pra vocês lerem Consegui uma roupa Uma sala de controle Chat Peguei o cabo da roupa Reserve energia para ativar Modo de energia reserva ativado Na verdade Um papel Caraca que loucura Tudo bem Consegui uma Um pau de arara Aqui Qual que é o nome disso Pau de arara Tinha uma pintura de um milho Na parede infantil Mentira Aí você tá me Humilhando Humilhoando Brincadeira hein Tem milho Onde é que você viu o milho Ah Olha o milho Agora entendi Tem milho pra todo lado Mas é porque aqui é embaixo De um milharal né Esse jogo tá muito maluco Chat Vamos embora Vamos embora Da segmento Da sequência A frente Andante Andante Ih Que que é isso Eu posso pôr o TED aqui Uau Eu posso pôr O que que é isso Esse negócio aqui Não Essa roupa Por enquanto não hein Que que é isso Não Não tenho Eu liguei energia Chat Olha pra quem quiser ler Eu liguei energia Mas ainda não sei pra que Só liguei mesmo O que que eu tô fazendo É o seu negócio Que bugou aí Não tem anúncio rodando Agora não Sem comida ou bebida Pra quem quiser ler Ah peguei um teclado Vamos lá Por enquanto Eu não consigo fazer nada Coloquei o teclado lá Que que é isso É um braço mecânico Que loucura Chat O que que tá acontecendo Peguei um negócio louco Eita Cheio de bilhete Desses dois aqui hein Tá cheio de bilhete Você não entendeu Entendeu o que É esse tipo Ó Podemos colocar aqui O cabo Não Conseguimos E agora Tem uma roupa Por enquanto Não consigo fazer nada Não consigo mexer nisso Dá pra descer hein Vamos descer Para com esse barulho Estou surdo Não entendi Posso andar Tem milhos me olhando Estão me humilhoando Ah Essa piada Que vocês estão falando Ó Peguei um negócio hein Ó Mais mensagens Entre eles Nessa pintura Meio louca Tá Pra cá tem algo Tem uns milhos Lá em cima Ah Você destacou o pá Agora entendi Que viagem é essa Ok Passando aqui as mensagenzinhas Tinha uns bilhete aqui Me olhando Achei uma mochila Legal hein Legal Pra que que eu uso isso No urso No urso Pra que lado Tem duas opções Eu acho que é aqui Onde tem uns caras Caraca chate A pessoa que fez esse jogo É muito doida Eles são Piadistas Eles estavam contando piadas Eu iria traduzir o que eles estão falando Mas é muito rápido Não é Ó Peguei um negócio louco Um sketcher Que que é isso Dá pra ir pra lá Deveria dar Tem uma privada aqui chate Que que é isso A pessoa que fez esse jogo É muito doida Muito doida mesmo Caraca Alguém saiu correndo aqui Fez um rastro Um rastro muito louco Vambora Eles são chatos demais Ó Consigo colocar Não consigo Consigo E agora Tem algo faltando Esse negócio Tô começando a achar Que ele é pra cá Tinha uma parede ali Precisando de alguma coisa Não sei se era aqui Olha esse barulho Chat Que coisa mais louca É aqui ó Funcionou? Peguei uma cara Peguei uma carinha desenhada Cara horrível desenhada Igual a cara dele E tem um mapa também Além da cara dele Tem um mapa Bebam água Chat Agora eu acho que eu consigo Vambora Ah Eu sei onde coloca isso Vamos ver se é aqui Chat Na parede Eu preciso de uma placa Parece Será que é aqui? Não é aqui Tá Aqui tinha algum puzzle? Aqui não tinha puzzle Não tinha É como a Como é que chama aquela menina? A Flosby A Flosby falaria puzzle Acho que vou Vou ir na live do vídeo Passa por lá hein Passem por lá também pessoal Dá aquele apoio Manda ele comer maçã Manda mesmo tá? Ó A gente vai usar isso aqui Lá no ursinho Tenho quase certeza Vamos só ver se não é aqui Às vezes é aqui Quer ver? Não, não é Parece mas não é Vambora Ó Não consigo Não consigo Ué Tem algo errado Chat Eu não tô entendendo Alguma coisa Será que eu tenho que fazer O que com isso aqui? Não Eu deixei algo passar Só um minuto Vamos aqui Com certeza eu deixei algo passar Ó Ó Aqui não tem nada Mas ué Aqui só tem essa bagunça mesmo Como é que acha algum item No meio disso aqui? Mas tem um barulho Meio doido Tem um barulho Deixa eu ir lá no barulho Olha os milhos Saíram de lá Eles se sentiram Humilhados Desculpa chat Ué Não é só usar Não é só colocar E aqui? Não é aqui também não Tem um vaso sanitário Por que que tem um vaso sanitário aqui Chat? Aonde que eu vou usar isso? Ah Esse terrível negócio Tem um desenho Tem um desenho Entendi Mas e aí? Calma Tem alguma coisa Misteriosa Aqui no urso Não é Tem um cabide Não é possível que não seja Não Isso aqui eu devo estar fazendo errado Porque o cabide Ele é ali Chat Eu preciso dar um jeito De combinar esse cabide Com Mas não dá pra combinar itens Dá? Eu acho que não Ué Tô fazendo alguma coisa errada Aqui não tem nada Vamos lá pra frente Tem lugares fechados, né? Teoricamente eles deviam estar abertos Agora Mas pode ser que seja aqui Às vezes é até no elevador Vamos dar uma olhada Não tem nada aqui? Não E não dá pra subir também Eu acho que é pra cá mesmo Que a gente tem que fazer Vamos lá Na sala das crianças Não tinha nada Eu acho O Muffin não é Isso aqui também não é Vamos tentar ver se tem puzzle aqui Não tem nada aqui Vambora Mas não é aqui Tem um teclado Tem claramente um teclado Só que não dá pra fazer nada Chate Fiquei preso de novo Acredita? Rapaz que eu vou ter que olhar mais uma vez Não é possível Não sei se é porque Se é porque o jogo é em outro idioma Mas tem algo aqui que não tá funcionando Ah, olha só Pronto Agora vai dar certo Caraca Como é que eu ia saber? Os milho estavam lá aquela hora Eu não tava Me humilhoando Vambora Capaz que é pra cá Quer ver? Na parede Quase certeza Ó Abri É um bilhete Peguei memória RAM Um pente de RAM Ah Ué Eu vou dar vida pro urso? O que é isso? Voltei da live do Vini Depois de falar sobre Espancar o namorado da Barbie Que Barbie? Espancar o namorado da Barbie? Por quê? O quem? Tem um circuito de RAM Ó E agora? Um teclado? Ah Chate O que é que você tá olhando? Algo errado na minha cara? Você não fala Você entende? Entende Me chamou de idiota Que braço é isso? Isso não faz sentido Isso é muito estúpido Ah não, chat Eu vou andar com ele We need you to settle a debate On taking naps Oh my god What is that? Depois de tirar uma soneca O que é isso? Is that a O que que essas plantas estão falando? É um helicóptero O que? Ah Give me a ride, Mr. Helicóptero Não, give me a ride We can all fit just climbing My lucid drug What's the boy? Boy grisomnioy Titania vassalo Oh What a rude contraption What if you're just gonna be like that? Chamou ele de senhor helicóptero We completely forgot We have a message for you It's very important Demos uma mensagem importante pra você What's a shower? I have no idea Não entendi A cara do urso, chat Muito bom Uma nova parte se abriu pra você Você tem que procurar Tá comendo fruta, André? Olha Filho do Fred Comerei, SD Aposto que já sei quem mandou, né? Já sei Caraca, olha ele vindo, chat Ele veio atrás de mim Que fofo Ai que fofo Ai que fofo Ai que fofo Ai que fofo É o Teddy, chat Ah não Vambora Aonde que eu tenho que ir? É aqui? É aqui Não, não é aqui não Vambora, urso Eu tenho que achar um lugar que se abriu Não é aqui Então é pra cá Urso, é bom apertar o passo, hein? Você é muito lento, meu filho Opa Ele teleportou, chat Caraca O urso teleporta Porque ele é muito devagar Ele realmente teleporta Você tem que dar exemplo ao Sr. Vini Eu vou dar, tá? Eu vou dar exemplo Pode deixar comigo Isso aqui Abriu Eu vou ficar aqui enquanto você faz só as coisas estúpidas, idiota Caraca, ele me chama de idiota, esse urso Ah lá, ele ficou lá, que safado Eu posso ir na linha Ou eu posso não ir na linha E se eu não for na linha? Não acontece nada, chat E se eu for pra cá? Parece meu gato O que que é isso? Desci E aqui? Não tem nada Posso pra mim e me chamar de idiota Seu gato? Tem uma amarela aqui Por que que tem uma faixa amarela aqui? Ah, chat E se eu for pra cá? É um bobo Enfimido por idiota Enfimido por idiota Desapreciado Ridiculado Scornado O que é isso, chat? É um sabugão? Esse é o vilão? Olha... Acho que eu entendi, chat. É um sabugão. Acho que eu entendi. Caraca, é o vilão, chat. Ele é o vilão. Ele parece legal. Ele parece bem, na verdade. Ele parece bem. Eu acho que esse cara é o gordão e o ursinho é o magrelão. Das estátuas. Das fotos... Eles eram meio que sócios um do outro. Eu acho que é isso. Realmente, eu acho que é isso. E agora? Outro caminho. Amarelo, hein? E agora? Ele está me procurando. Ele está me procurando. Eu acho. Um abraço é esse de um beijão, hein? Abraço. O que é isso? Não entendi. Ele tem que derrubar a caneca sempre que ele fizer isso. É incrível. É incrível. Vamos embora. Continuar seguindo a linha vermelha. Não sei onde a gente vai parar, mas vamos embora. Partiu. Uma seta. O que é isso? Quem é você? 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 Ela está me vendo Caraca, que loucura Ela é uma milhona também Ela quer que eu leve a glória pra eles de novo Mas, talvez, você seja diferente do que o resto Dere-nos deixar a esperança Ela está presa aí, Chad Talvez não Ela está duvidando de mim Então, nós bequecemos a você as suas tarefas Restaure a energia para este lugar loucura Uma vez mais E raise as regras Só então Você será valente de consideração Aqui eu já fui Aqui eu já fui Caraca, que loucura Que doideira Olha isso Vamos embora Tudo pela tubulação, hein O que está acontecendo? Nani Vamos embora O jogo que é um delírio coletivo Imense Olha o ursinho está me esperando Vamos lá Beleza, Ted? Sentir saudade Idiota Você para de me chamar de idiota Vou te dar uma paulada Para com isso Tem que achar o lugar que abriu uma porta Vamos embora Com certeza é para cá Isso aí não há dúvidas Dúvidas não há O urso me chamando de idiota Está me achando a Cátia Pérez Oh, é aqui, hein O que é isso? Aparecer no portal Urso? Cadê o urso? Vem logo, meu filho Nossa, que lento Vamos embora, chate Estou descendo Para onde eu vou Eu não sei Estou agachado Até agora Agora eu parei O que é isso? O que? Tudo isso nunca vai funcionar Isso é... Oh Ok Precisa de uma câmera Reconhecimento por câmera Então eu não sou humano Eu não sou humano Ah, eu estou imitando Alguém Faz total sentido Boa E aí? Scaneamos, ok Funcionou Caraca, eu não acredito Que isso funcionou Urso Que urso mais louco, chate E não é que ele está vindo Tira isso Ih, eu abri uma porta Ah Que lugar é esse? Vem, idiota Ele fala mesmo Vou começar a chamar ele de idiota Ele me chama de idiota Caraca, dá para eu subir aqui, chate Por que dá para eu subir aqui? Olha o urso Já ia procurar Que legal Dá para... Oh Preciso de uma Coisa giratória Preciso tirar essas pedras daqui Como é que chama aquilo ali? Válvula? Esqueci o nome Mani... Ai, peraí, chate Só um minuto que eu já volto Eu esqueci o nome Vamos lá. Chate, eu trouxe uma coisinha aqui, ó. Uma coisona, na verdade. Olha o tamanho. Olha o tamanho da gata, gente. Olha o tamanho da gata. Olha o tamanho da gata. Gatona. Está muito gorda. Dona Luluzinha é fofa. Sofre que sofre, não é? Sofre demais essa gatinha. Mas é muito feliz. Que coisinha fofa. Olha o tanto de pelo que você solta. A Luara não é carinhosa, não. Eu juro, tá? Ela está nos dias de bondade. Eu que não entendo. Nossa, meu braço está cheio de pelo. Caraca, Chate, eu estou cheio de pelo. Come no... Nossa, eu estou cheio de pelo. Nossa, nossa. Fica do meu lado todo o tempo, enquanto eu almoço pedindo salsicha. Ele passa o maior tempo antes do tempo fora de casa. Quanto tempo você tem seu gato, Pepe? Ele é sozinho? Ele convive com outros gatos? Isso aí geralmente afeta esse tipo de coisa. A Luara era terrível. Arranhava todo mundo. Não era muito fã da gente. Começou a... Brincar com um gato que aparece aí de madrugada. O que eu vim? Não é não. Ela começou a ficar boazinha. Virou um amor de gata. Nem parece a mesma gata de antes. Olha o ursinho andando, que fofo. Que isso, Chate? Ah, aqui é de onde a gente veio. Quando ele era uma criancinha, ele perdeu todos os irmãos. Ah, que triste. Poxa. Eu sempre esqueço o nome. Qual é o nome mesmo? Do teu gato? Caraca. Eita, mais um lugar, Chate. Eu estou enchendo tudo de estátuas. Sério, eu estou colocando estátuas para tudo quanto é lado, para tudo quanto é canto. Olha isso. O que eu estou fazendo? Estou pegando um monte de coisa. O que é isso? Livro de química. Oh, dá para fazer algo aqui, ó. Ok. 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 É Kino? Ah, que fofo. Kino! Você até imagina a gritaria. Olha que legal. Tem umas coisas lá embaixo, hein, Chate? Tem umas coisas bem diferenciadas. Dá para ligar o núcleo do reator? Para que eu ia fazer isso? Não entendi. Tudo bem. Continuando. Tem outros lugares para a gente ir. Ele atende por Kino. Não sei porquê, mas o nome dele é Kino mesmo. Achei fofo o nome. Vou criar um chat no Discord. Fotos de bichinhos. O que você acha? Eita! Vocês são engraçadinhos, né? São engraçadinhos. Não consigo abrir. Qual é, Chate? Não consigo abrir nada. Então tem mais um lugar que eu posso ir. Vambora! A gente precisa descobrir onde é que é o progresso. Não é aqui. É logo ali, ó. Direito. A gente desceu para depois subir. Achei isso sensacional. Tendência. Incrível. E agora? Que lugar é esse? É um subsolo? Oh! Uma espécie de fábrica. Peguei um pallet. Me trancou! Tô trancado. Foi o espigão. Com certeza. A porta de segurança fecha por nenhuma razão. Caraca, eu não acredito. Eu tô trancado, Chate. Estou simplesmente trancado. Dá pra mexer com isso? Não dá. Falta coisa. Caraca, o barulhinho do urso andando é muito legal. O que é isso aqui? É um cano. Peguei. Marromento. E agora? O que é isso? O jogo deu uma bugada, mas tudo bem. Vambora. Pra cá não vai ter algo. Ó. Ó. Ó, tem uma coisa aqui. Como é que chama? É... Isso é um... É... Como é que chama? Isso é um... Capa de violão fechada. Violoncelo, nesse caso. Ali dá pra sair por aqui. Que loucura. Ouvindo só os pardais aí fora. Salve, rua. Salve, pardais. Dá uma barulhada. Não tô entendendo. Achei uma chave, pelo menos. Pra onde eu preciso de chave? Talvez pra case do... Celo. Não sei se Celo é violoncelo, se é violão. O que que significa? Vamos tentar na caixa de ferramentas. Não ia ser tão simples, né? Aqui, ó. Ó. Peguei um martelo e um canivete. Talvez rua. O martelo. Talvez isso. Não. O canivete... É pra abrir a caixa. Que tem uma... O que que é isso? Por que você pegou tanto garbage, Edith? O que você não entende? É um ovo fabergé. Não sei o que que é isso, Edith. Tá. Pra que que... Pra que que eu vou usar isso? Ah, eu vou quebrar? Coitado. Um martelo? Ah, peguei uma... Coisa. Talvez eu use aqui. Ah, o que é isso? É um pepino nuclear. Ué. Tá. E agora? Achei uma coisa. O que é o nome disso? Nuclear. Ué. É cano nuclear. Não é pepino, não. Chate. Tem um cano nuclear nas minhas mãos. Mas pra usar um cano... Eu tenho que saber... Que cano. Isso não deu certo. Ah, dá pra passar aqui. 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 Como assim? Ele que vai. Dessa vez é ele que vai. Estúpido, idiota. Fazendo o Vladir curar por uma coisa maldita. O que o Vladir deve fazer aqui? Estúpido. Estúpidos. Estúpidos estão em todos os lugares. Ele vai abrir o portão? O que é esse estúpido? Não. O que é esse estúpido? O que é esse estúpido? O que é esse estúpido? Não faz sentido. O que estúpidos são esses idiotas? Talvez o Vladir... Coitado! O Vladir deve... Nossa! O que é esse estúpido? Ah, foi graça. Ah! Abriu. Ei, idiota! Isso funcionou? Funcionou? Estupre de ser estúpido e diga algo. Ai, que legal. O que é isso? O Vladir fez de qualquer forma. Faz mais lucido, drogas, estúpido, idiota. Poderia sair de onde sem o Vladir. O Vladir deve fazer tudo. Esse urso é o dele e eu não fiz nada pra ele. Só. O urso. Não, bota. Tá. Ele abriu aqui. Agora tem mais alguma coisa pra eu entrar. Vambora. É lá embaixo. Com certeza é lá embaixo. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vamos descer. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. E amolecer. E amolecer. Ué, não dá pra entrar aqui mais. De onde eu vim. Que louco. Mas e então? Que lugar é esse? O que que tinha aqui mesmo? Ah, olha só. Eu acho que é aqui. Não, não é? Ah, é aqui, olha. Não tem que ser um idiota lá, isso seria muito ruim. Deixe ele ficar aqui. Esse sotaque dele é muito legal. Se você faça algo estúpido. Caraca, não dá pra passar. Ele tem um sotaque muito legal, cara. Corta a breta pra sala do relator. Que que é isso? Vai explodir. Se mova rápido. Chate, vai explodir. Chate. O que que eu faço? Não tô entendendo. Chate. Eu morri. Eu entrei no lugar. De algum jeito. Não. Ué? Calma, não. Eu não tô entendendo. Tem um puzzle aqui, chat. Eu não tenho dúvida. Olha. O que que é isso? Eu estou muito confuso. O lugar é esse? Eu tinha que estar aqui? De onde eu vim? Onde eu tô? O que que é isso? O que que eu fiz? Corra e aperte... Morri! Morri! Caraca, é um labirinto! Hum, entrou o pelo da Luara no meu nariz. Péssimo. Não, mas agora eu sei o que fazer. Vamos embora que eu sei o que fazer. Foi aqui. Foi aqui. Ó, aqui. Não! Nossa! Aonde que foi? Me perdi. Foi aqui. Isso. Isso. Caraca, o lugar é mascarado. Corre! Corre, meu filho! Preciso correr pro botão. Corre pro botão. Nossa! Se é que eu lembro o caminho desse lugar, né? Muito longo. Chate! Morri de novo! Esse jogo não é tão difícil assim. Ai! Sobrevivi? Ah, tinha uma contagem ali. Eu não vi. Uma contagem por uma explosão nuclear. Caraca, jogo. Você não faz isso comigo, não. Faz isso comigo, não. O que é isso? Que maldade. Agora eu vou ativar o tal reator lá, eu acho. Caraca, gente. Foi. Ué. Funcionou? Funcionou. É. Tá tudo verde. Se tá verde, a válvula vai girar, eu acho. O que mais que dependia de energia? Aliás, pra que eu preciso de energia? Vamos subir. Às vezes, é pra cá. Ou não. Não sei. E agora? E agora? Ué. Eita, que negócio é esse? Controle. Slot de controle. Não é o muffin. Pega isso aqui. Tem uma pedra. Não é a pedra. É você, urso? Não parece que sou eu, não. Seja eu. Mas, ó, consegui entrar aqui. Você. Vai lá, meu filho. Faz o trabalho. Faz o trabalho. O que é o válvula? Crawling. Caraca. Nossa. Ele é muito boca suja. E por quê? Esse estúpido garbage? Isso é útil. Muito boca suja. Não é o válvula. Só mais garbage. Garbage para os idiomas. Caraca. Você não para não, urso? Muito bom. Boa. Funcionou, hein? Ele tem um cabelinho. Olha que legal. Olha que legal. Qual a próxima coisa estúpida? Vamos embora. Pega. Tá. Posso colocar aqui, né? Vou fazer algo. Olha. Fiz algo. Então? Isso é o que o estúpido faz? Vlady ainda pensa que é garbage. Interessante. Interessante. Isso fez algo importante, provavelmente. É? Então vamos embora. Se você diz, foi o que ela disse. Vamos descer, urso. Demora não. Vambora. Correndo. Lá em cima eu vou botar essa manivela. Muito gostoso. Vários puzzles. Meio complicado sem saber a história, eu achei. Devia ter legenda, viu? Devia mesmo. O jogo. Oh, outra sala. E agora? Boa. E vai quebrar. Quebrou. Titânio Vecilo. Tá contigo, urso. Por que esse lugar é tão estúpido? Nada funciona, idiota americana. Essas máquinas americanas. Bem-vindo, idiota. Brem-la vai ajudar. Estúpido. Tá contigo, urso. Me ajuda lá. É quebrando tudo que você não precisa progredir. Quebre tudo que você não precisa progredir. Feijou escada. Não tem uma escada. Jogo. Ah, eu tinha que pegar isso. O novo caminho se abriu. Não é esse. Oh, não é esse, tá. Então a gente tem que descer pro nível 2. Nem lembro onde é o nível 2. Vambora. Partiu. O chat. Nível 2. Será que é lá em cima? Oh. O jogo me ajudou. Vambora. Oh, que legal. Calma. Ah, eu vou subir. Entendi. Zero. Um. Mas não é o 2. Será que é pra cá? Será que é pra cá? Onde será? Calma. Eu acho que eu tenho uma ideia. Ele tem que consertar essa manivela, não é? Será que é aqui? Ah, não tá com cara, não. Curso, me ajuda. Esse é o level 2. Não, esse é o level 1. Então o 2 é lá em cima. Vou pegar o elevador. Tem que ter uns papos muito loucos. Ah, e essa engrenagem? Eu precisava? Acho que eu me perdi. Eu tô meio perdido mesmo. Medo de ter vindo até aqui. Não sei aqui. Let me stay here while you do your stupid things. Idiot. Falou que vai ficar ali. Mas não é aqui. Calma, não. Tá errado. Eu preciso fazer alguma coisa com essa engrenagem. Ah, idiot. So you are done being stupid up there. Good. Where we go? E agora? Engrenagem. Aqui não tem... Isso não é bom. Too many toys. Children should play with rocks. Ele não gosta de brinquedos. Ele faz um diálogo diferente. Ele realmente não gosta de brinquedos. Tá. Que calor. Hum... Pra cá. Será? Então, cara, que desculpa. É esse lugar onde todo o arroz vem? Muito lixo. Muito lixo. Pra cá. Muito lixo também. Não tô entendendo. Urso, me ajuda. Calma. Se eu apertar aí, aparece? Ah, eu posso usar... Tem alguma coisa lá em cima. Será que era lá embaixo? Será que era lá embaixo? Não era lá embaixo. Opa, calma. Um desses caminhos não existia. Isso aqui é novo. Eu tô no lugar certo. Vambora. Ai. Fechou. Não tem volta, hein. Não tem volta. Ó, vamos ler. Nada demais. O que que é isso? Ah, é o lugar onde tava aquele negócio. Um papelzinho em tudo quanto é canto. Ah, eu peguei um... Marcador. O que que é isso? Um estúpido. Não entendi. Peguei um bebedouro? Como assim? Jogo? Tá louco? Tá doido? Não faz nada. Ah, eu vou simular de novo. Alguma coisa. Sem dúvida. Calma. Então precisa de mais itens. Esses milhos... O que que esses milhos tão arrumando da vida? Ficam aí batendo papo. Aqui não tem nada. Aqui. Uma caixa. Precisava. Aqui. Uma bola. O que é isso? Preciso de café. Nesse carrinho. Quanto bilhete! Passando rapidinho. Pra quem compreender aí o idioma. Só dar uma pausada. Beleza. O que que é isso? Ah, peguei um monte de coisa. Caraca, que suspeito esse lugar. Preciso de café. Falou que eu precisei de café. E aqui? O que que é? Oh, é um quarto. Por que que eu consigo botar essas coisas aqui? Essa bola. Aqui tem algo. Uma tesoura. Tesourão. Tá. Essas coisas são mais pra entender a história do jogo. Não dá pra fazer nada aqui. Nem aqui. Ué. Não, eu deixei passar alguma coisa. Tem que ter uma planta. Não é essa? Calma. Tem que ter alguma coisa. Algo não está certo. É porque eu não vim pra cá também. Oh, achei a planta. Você tem tantas coisas sem dúvidas, idiota. Tá. O urso só me chama de idiota. A cada cinco segundos. Se isso aqui não abre, pode ser aberto pela cozinha. Tá. E agora? Posso pôr a caixa. Posso pôr a planta. Ah, não. Ainda não. Eu tive uma ideia. Vamos lá. Vamos ter que fazer uma... Um aperfeiçoamento? É o urso? Oh! Isso não aconteceu. Eu fiz uma bola, chat. Uma bola com rostinho. E tirei as folhas da planta. Agora vai funcionar. E agora? Só clico? Mentira que vai funcionar. Ok. Funcionou realmente. Eita. Isso não parece bom. Que bizarro. Ah, ah! Eu finalmente encontrei você. Você caiu em minhas colheres. Justo como todos os outros. Eu tenho que dizer, eu estou bastante desprezado. Eu pensei que você estivesse mais inteligente, mais interessante. Mas não importa. Agora, sua sofrimento vai ser tão incompreensível, que sua mente vai se romper. Por que é sua face assim? O que é isso? Sua face estúpida é muito baixa. Dumb, planta. Caraca. Sua face você quer dizer... Furi estúpido? Como você se amore? Eu sou a pinnacle da minha raça. Você vai pagar por esse insulto. Deixa eu só... Nossa, coitado, coitado Ele tem que divulgar a caneca, não vai? Caraca Então, isso aconteceu Caraca, jogo O que que tá acontecendo? O que que eu tô jogando? Nossa O que que tá rolando? Peguei as coisinhas Pra que, né? Essas coisas, na verdade Acho que é pra eu fazer o... O café, será? Não abre Mas ué Calma, tem alguma coisa errada Onde é? Papéis Olha, uma outra estátua, hein, do amigo Só que aquele lá é bem maior Não dá nem pra ver a cabeça dele, de tão maior que é Exagerado ele Será que é lá na workbench? Ó O negócio de café O que é isso? Funcionou Vambora Levando a engrenagem Ó Peguei a escadinha que faltava Peguei um saco de lixo Abri a porta Peguei cola Olha que legal, já posso voltar Legal, já posso voltar, vambora Partiu, hein Vambora Pra que lado é? É pra cá Tem uma cola Beleza Vou colar lá embaixo Vambora Ai que calor Vlady, abre aqui pra mim Vlady, abre aqui pra mim Se você puder abrir, Vlady Que é o gancho Vlady, não está nem certeza o que fazer É Vlady, suposto a... Ele só deu um... Um chute Falou que o Vlady não precisa consertar nada É só chutar esse negócio estúpido Calma, é pra cá? Não É pra... Cá? Sim Vambora Agora é só descer Descer e subir de novo, eu acho Vambora Muito bom Vou tentar zerar hoje, vai Só subir? O que é? Será que eu tô voltando de onde eu vim? Não, não tô não Subi um Subi um não é Ué, calma Eu vim pro lugar errado Só um momento Chat Vim pro lugar errado Vambora Tá Agora a gente pode... Eu vim daqui, não foi? Foi Eu acho que é pra cá Subindo Vai funcionar? Ah, eu tenho que pôr cola? Não Tem que pôr escadinha, eu acho Subi Subi Pra onde eu não sei Mas subi Ah Uah Vixe, até deu uma travada Vlad me seguiu Olha Olha, tem um negócio aqui Mas que lugar é esse? Que eu não tô entendendo Aqui tem algo Controle de algo Tá, não consigo fazer nada E aqui? Ah Que isso? Uma piscina? Tóxica Eu não nadaria aqui Não mesmo Mas isso aqui, ó Claramente é pegável Algo mais? Olha, aparentemente não, hein Ó Outra pedra E aqui? Não dá pra ver Vamos lá, mas não dá pra ver Uff Vambora Mas eu não entendi Que lugar é esse? Uma engrenagem Coisa de pizza Uma cadeira Chate Chate Vou tá zerando...